Após a Secretaria do Meio Ambiente, através do secretário Vanderlei Closs, anunciar em coletiva que não vai mais tolerar queimadas no município, o alvo desta vez foi o pátio da Secretaria de Obras do município, que houve uma queimada nos últimos dias. Com isso, o vereador Wender Nogueira cobrou providência do secretário do meio ambiente, que a lei seja aplicada até mesmo para o município. Eu encaminhei isso para o secretário e falei, cadê as providências? E daí ele fez aqui, mandou hoje para mim no meu WhatsApp, falando que foi notificado, que mesmo sendo da prefeitura, vai ter que pagar a multa, vai verificar o que aconteceu realmente, vai ter investigação em cima disso, para que não aconteça mais. E vem acontecendo em toda a cidade, né Cleito? E é ruim essas queimadas. Ontem mesmo vi um depoimento de uma pessoa no Facebook falando que queria que o vizinho fosse lá lavar a roupa dele, limpar a casa, que ele estava com criança pequena, e o fogo foi colocado ao lado do seu terreno, causando prejuízo tanto para as pessoas quanto também para o nosso clima, para a nossa cidade. A lei é para todos, não tem como atingir só A ou B. E aqui foi uma prova, parabenizar o secretário que teve essa atitude de vir aqui fiscalizar a Secretaria de Obras e fazer com que a lei também funcione para o Poder Executivo. Tem que ter mais ações dessas, dos outros secretários também, fiscalizar para que sejam todos penalizados pela lei ou favorecidos com a lei, que também a lei traz benefícios. Eu vou estar procurando o secretário para saber qual que é o próximo procedimento, se vai ser instaurado algum tipo de procedimento. E nós vamos estar informando para vocês, deixando vocês cientes do que está acontecendo. O importante é saber que algo como esse que vocês estão vendo aí não pode estar acontecendo, muito menos no órgão público que teria que estar fiscalizando. Então, fica aqui mais uma vez, Cleito, o pedido para a população. Não taque fogo, pague aí para alguém carpir, faça algum tipo de outra ação. Mas o fogo, ele vai resolver esse problema ali, mas vai causar um transtorno para outras pessoas. De repente, você toca fogo aqui e você acha que está controlando, vem um vento, muda ele e pode chegar alguma casa, pode causar algum tipo de mal pior ainda, queimar casas, queimar pessoas dentro de casa. Esse fogo, ele pode ser uma brasa aqui, ser levado para um outro lugar. Então, há uma série de dificuldades. É tanto que não pode se colocar fogo, tem a lei para isso, justamente para que isso não aconteça. Então, tenha consciência todos aí, não taque fogo. Manda carpir, manda limpar, tem um monte de gente aí que presta esse serviço. Não podemos correr o risco.